Descubra como a beterraba e seus compostos bioativos e nitratos naturais podem ser a solução para os problemas circulatórios. Além da sua cor vibrante e roxa, ela esconde um monte de antioxidante natural, que são extremamente poderosos e trazem benefícios, desde atividade física até na sua memória. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e melhorarem a qualidade de vida. Eu estudei horas a fio e levantei um monte de artigo científico, li todos eles, para conseguir filtrar e trazer para você a melhor evidência sobre a beterraba na sua saúde vascular. Assim, você não vai precisar ficar vendo um monte de vídeo aí pela internet, ou sair lendo um monte de coisa por aí sem saber o que é verdade e o que não é. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, que eu vou colocar um presente para você, um e-book gratuito, com várias receitas para você conseguir usar a beterraba de forma benéfica para a sua saúde. Só que como ela tem sim um efeito muito grande na circulação, eu não quero que qualquer um saia usando. São receitas realmente poderosas e eu não quero então que qualquer um que não estude, ou que não saiba nada sobre o assunto, acabe disseminando essa informação por aí. Então eu vou colocar um código para você baixar esse e-book aqui no vídeo. Então eu preciso dizer, a beterraba é um super alimento, cheio de composto bioativo e de antioxidante. Mas não só ela, até a folha da beterraba, ela é muito rica em manganês. Então ela possui várias substâncias nutritivas, entre elas o folato. O folato é muito importante naquela regulação da homocisteína, que é responsável por vários problemas cardiovasculares, entre eles a aterosclerose. Só que a forma que ela é apresentada aqui na beterraba, é a forma que o nosso intestino consegue aproveitar mais. E é muito importante também na formação da glutationa, que é um antioxidante natural que a gente produz. Obviamente precisa que todo aquele ciclo da vitamina B12, B6, esteja funcionando corretamente, que não tenha aquela alteração genética que pode impedir esse funcionamento. Mas possui sim essa substância super útil para a nossa saúde vascular. Por outro lado, ela é muito rica em carboidratos, em açúcar, tem muita caloria. Então quando a gente está falando de beterraba, ou colocar a beterraba na alimentação, não é acrescentar a beterraba, é substituir alguma outra coisa pela beterraba. Porque se você sair acrescentando tudo que for alimento saudável, você vai comer um prato gigantesco, com uma caloria estourada e não vai te fazer bem. Ela contém também bastante rotina, que é um antioxidante, utilizado bastante nas doenças vasculares, venosas. Aliás, esse é um assunto bem legal, se te interessar, comenta lá embaixo, que aí eu faço um vídeo sobre a rotina. Porque ela pode, inclusive, até controlar ou ajudar a diminuir o colesterol ruim. A beterraba também tem muito nitrato natural. O nitrato por si só não é uma coisa boa, mas o nitrato natural da beterraba funciona da seguinte forma. Ao ser ingerido, ao entrar na boca, já começa a digestão pelas bactérias que estão lá na nossa língua e já começa a conversão do nitrato em nitrito. E aí, quando chega lá no trato digestivo, uma parte já pode até ter virado óxido nítrico. Mas esse óxido nítrico é um potentíssimo vasodilatador e eu fico falando aqui no canal várias vezes, porque o óxido nítrico é exatamente a substância necessária para a proteção do endotélio, que é aquela primeira camada de células dentro dos vasos. E essa camada de célula é responsável pela regulação da nossa circulação. Se ela está funcionando bem, ela vai vasodilatar e ela vai contrair, regulando a pressão arterial e protegendo também de eventos ateroscleróticos, como a deposição de placas de cálcio e ateroma. Mas por ser um vasodilatador, ela tem sido muito utilizada em esporte, porque ela vai aumentar, quando você vasodilata, aumenta o calibre de um vaso, acaba conseguindo passar mais sangue. Passando mais sangue, passa mais hemácia, passando mais hemácia, carregando oxigênio, consegue oxigenar mais os tecidos, inclusive os músculos. E exatamente por causa desse efeito vasodilatador, chegando mais oxigênio no sangue, consegue aumentar a eficácia do exercício físico. Mas não só isso, pode também melhorar a atividade sexual, pode melhorar a ereção. Portanto, esse endotélio, ele é fundamental na regulação do tônus vascular. E qualquer disfunção desse endotélio vai levar a doenças cardiovasculares graves no futuro. A beterraba também tem bastante beta-alanina. E a beta-alanina, ela é capaz de diminuir o NK-beta e a interleucina 6. A interleucina 6 é uma citoquina pró-inflamatória. Então, se ela diminui essa interleucina 6, ela vai diminuir a inflamação. Mas não é só isso, ela aumenta a interleucina 10. E a interleucina 10 é uma citoquina anti-inflamatória. Então, ela melhora a defesa do nosso corpo à inflamação e ela diminui a produção de inflamação no nosso corpo. Ela também possui vários outros antioxidantes, alguns que atuam em pele. Então, para quem está querendo ficar com a pele mais saudável, pele mais bonita, parecer mais jovem por mais tempo, precisa de antioxidante, não tem jeito. E a beterraba tem bastante desses antioxidantes necessários. E ela vai ajudar a combater também os radicais lisos, como por exemplo, o superóxido, que é como se fosse a poluição da célula. É aquele negócio que vai causando o enferrujamento do nosso sistema todo. Dessa forma, a beterraba pode ajudar no cérebro, melhorando a cognição, melhorando memória, melhorando a capacidade de adquirir novas informações. Mas só que não vai ser só no cérebro, não. Pode ajudar no coração, com todos esses eventos cardiovasculares, com ajuda na proteção do endotélio vascular, diminuindo o risco de eventos cardiovasculares. Tem trabalho mostrando que o consumo de duas beterrabas por dia foi capaz até de diminuir a pressão arterial. Agora, a beterraba é tão eficaz nessa regulação vascular, nessa vasodilatação, que ela mostrou aumento da velocidade em corredores em 5%. Então, você imagina que quem é esportista de alto rendimento adora a beterraba, porque vai dar aí 5% de melhora no resultado que está buscando. Diminui a necessidade de oxigênio, vai precisar fazer mais exercício para chegar naquela dor do esgotamento muscular. Tendo esse efeito no exercício físico, eu tenho certeza que a primeira pergunta é como usar? Ou melhor, quando usar? O ideal é 2 a 3 horas antes da atividade física. Tem estudo também mostrando a eficácia dela na prevenção de degeneração macular, problemas oftalmológicos. Agora, o sabor da beterraba é muito peculiar, nem todo mundo se adapta, nem todo mundo gosta, né? O suco de beterraba, todos os nutrientes vão estar lá. Mas tem que saber que algumas formas de preparo, você não vai aproveitar todos esses antioxidantes. Então, se você ferver a beterraba, toda a água vermelha que vai sair vai estar mais rica em antioxidantes do que a própria beterraba. Então, é melhor consumir ela no forno, por exemplo, ou até mesmo crua. E se você ferver, não jogar fora aquela água vermelha, porque aquela água vermelha é super rica em nutrientes. Todos os nitratos da beterraba vão acabar saindo dela e indo para essa água. Então, se você for comprar beterraba, toma cuidado para não comprar beterraba pré-cozida, porque eles vão te entregar uma maçaroca sem nitrato, sem os nutrientes necessários. E a quantidade sugerida é em torno de duas a três beterrabas por dia, ou o equivalente a um suco de beterraba. E usando isso diariamente, você vai ter um benefício a médio e longo prazo para a sua circulação. Agora, agudamente, você pode usar como um pré-treino para aumentar o seu rendimento. Então, eu vou colocar lá embaixo na descrição um link para você baixar um e-book completo, gratuito, com receitas para você conseguir usar a beterraba beneficamente para a sua saúde, sem perder esses nutrientes. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e fica aí para o próximo.